Muito bem, estamos aqui com o Guilherme. O Guilherme é um menino que tem apenas 11 anos de idade. Está aqui então no imperador do milkshake, aproveitando uma delícia do milkshake. Tá bom o milkshake, Guilherme? Tá bom? Como é que tá? Tá ótimo? Muito bom, um dos melhores milkshakes que eu já tomei. Olha só que legal. Bom, mas eu quero contar a história do Guilherme. O Guilherme tem apenas 11 anos e já é empreendedor, hein? Já é empreendedor. Conta pra nós um pouco da tua história aí, Guilherme, faz favor. Isso começou como uma brincadeira, que a minha mãe faz assim, uns de cabelo, uns assim, de patas e meias de seda ou cheirinha assim. A tua mãe, ela confecciona então, é esses modelinhos aqui. É, minha mãe faz. Daí um dia ela começou a fazer e foi sair vender por todos os lugares, por todas as lojas e não vendeu nenhum, né? Aí eu pensei, bah, e se eu ir vender, eu colocar atrás da minha bicicleta numa caixa que eu tinha, a primeira caixa que eu tive era uma de papelão, que tava por um canto, né? Aí eu coloquei os lacinhos lá dentro, peguei uma carteira que eu tinha e foi isso aí, né? No primeiro dia, acho que foi, deu umas duas horas assim que eu fiquei vendendo e já vendi tudo. Vendeu todos, que legal. Então você é um bom vendedor, hein? Que legal. E a tua mãe ficou feliz, com certeza, né? Sim. E você mora qual bairro? Olha, a... Da cidade aqui. Você mora na cidade aqui? Sim. Bairro eu não vou saber dizer. Tem um nome assim que eu não me esqueço, mas avenida eu sei. É, como é que é o nome da avenida? É, avenida Castelo Branco. Ah, avenida Castelo Branco. Então, pode ser então que seja lá no bairro Zímpio. Pode ser lá no bairro Zímpio, né? É, eu já escutei já. É, avenida... Acho que é esse daí, eu moro perto do Edson Chaveiro. Ah, então é, isso, isso, isso. É, uma casa pra... Pra direita lá? Pra cá, assim. É, antes então de chegar lá. Bom, tu estuda qual é a escola que tu estuda? Nicolau Leite. Nicolau Leite. Sexto ano. Sexto ano. Que legal, parabéns. Como é que é teu nome completo? É Guilherme Eduardo Schwartz. Schwartz, que legal. Schwartz. Schwartz? Schwartz? É. É, que legal. Então, o Guilherme tem apenas 11 anos, já está aqui então empreendendo. Isso aí, então, nós temos que parabenizar, né? Está aí fazendo suas vendas. E hoje já conseguiu, já fazia vendas, já? Agora ainda não, saiu agora, né? É, daqui a pouquinho. Ah, saiu agora há pouco. Sim. Então, antes de começar a vender nesse sabadão, tu veio aqui aproveitar então o milkshake, do imperador milkshake, pra dar aquela energia, né, Serenel? Sim. Pra depois empreendar então aí as vendas. Guilherme, parabéns. É isso aí, continue assim, estudando sempre e com esse espírito empreendedor, tá bom, Guilherme? Parabéns aí pela tua história, tá? Sim. Sim, uma, ó, recomendo um dos milkshakes agora, tem uns de 20 reais o de um litro. É muito bom, tem diversos sabores, mais de 200 sabores de milkshake. Além de vendedor também, que eu não estou pagando, hein, cara? Que legal, Ti. Parabéns, parabéns, tá bom? Bom, Serenel, tá aí, né? Que bom, né, receber também pessoas como o Guilherme, garotinho, né, de apenas 11 anos, e já empreendendo, né, cara? Bom dia, Márcio, bom dia a todos os internautas aí, ouvintes também. É um prazer, né, a gente saber histórias, né, de pessoas aí, e principalmente quando vê aí crianças, né, empreendendo, então, pra gente é muito gratificante. São clientes nossos aí também, né? Que bom que tu chegou na hora aí, né, e deu pra ouvir aí e compartilhar a história dele. Então, assim, o pessoal que vê ele pela cidade, né, pode, né, encomendar ou comprar os laços dele, né, que ele também, né, sempre tem junto com ele alguma coisa, ou senão ele confecciona e depois ele traz aí também pro pessoal, né? Que show. É muito bacana a história dele, né, pra empreender e também ter a fonte de renda, né? Que show, que maravilha. Que legal isso. Pessoal, vem pra cá também, então, olha só, que histórias, né, que tem um encontro de histórias aqui no Imperador do Milkshake, vem pra cá aproveitar as delícias. Tem aqui também umas crianças lindas, estão aproveitando. Tá bom, sorvete aí? Tá bom? Olha só que legal, né? Aqui a felicidade tem sabor, olha a felicidade dela ali, ó. Vem pra cá, tá, pessoal? Vem pra cá aproveitar, então, as delícias do Imperador do Milkshake. Está localizado aqui na Avenida Bento Gonçalves, no coração de Giroá, ao lado aqui das lojas Benoite, ó. Tá aqui, então, as lojas Benoite, né? E aqui tá o Imperador do Milkshake. O pessoal tem que vir pra cá, então, e aproveitar. Tá aqui, então, a bicicleta do Guilherme, olha só. E aqui tá a caixinha onde ele guarda. Onde ele guarda, então, aqui os, né? Aí você tem uma bateria também ali? Não. Adaptou, hein? A do Natal. Ah, a do Natal, já acendeu as luzinhas aí, ó. Olha só que legal, né? Valeu, Guilherme, valeu. Parabéns aí, tá? Deus abençoe. Olha só, são mais de 300 sabores que você pode vir aproveitar aqui no Imperador do Milkshake. Valeu, Serenil. Aquele abraço. Aproveitar o calorzinho, se refrescar, né? Trazer a família, curtir o final de semana, né? Tomar aquele sorvete, aquele sorvete expresso no cascão, na casquinha. O Milkshake, nós temos de vários tamanhos aí também. Tem de 1 litro, tem de 770 ml, tem de 500 ml, de 300 ml. Tem o açaí também, expresso, né? Pode escolher os adicionais, né? É uma maravilha. Então, pessoal, aproveita, convida a família, amigos e vem. Vem degustar aqui o nosso espaço, né? Tem um amplo espaço aí. Esperamos vocês, desejamos a todos um ótimo final de semana aí também, né? Valeu, Imperador do Milkshake. Aqui, a felicidade tem sabor. Valeu!